Oração da manhã e para todo dia 3 de maio de 2023, quarta-feira, oração de São Jorge para abrir seus caminhos e fechar seu corpo, amém. Bom dia irmãs e irmãos, iniciamos mais uma quarta-feira com graça, esperança e harmonia. Sempre com nossas mentes e corações vibrando em sintonia de amor, tenha um dia de bênçãos e felicidade. Que possamos utilizar o dia de hoje para aperfeiçoarmos nossas qualidades e corrigir nossas falhas, nossa frase do dia é, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício, de Martin Luther King, O Senhor sempre perdoa nossos pecados, devemos nos arrepender, orar para que Ele nos dê forças e seguir em frente, sempre conscientes que o Senhor está ao nosso lado e cooperando conosco, Deus quer e acredita em nosso crescimento e de nossos afetos. Oremos agora por proteção e prosperidade, amém. 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 Escreva seu nome e de seus entes queridos nos comentários para São Jorge Guerreiro fechar seus corpos e abrir seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis, Senhor, que trabalhar é colaborar com o Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a Tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, Codas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua Santa e Divina Graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o Seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza, e que debaixo das patas de Seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós, amém. Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu Te bendigo, porque clamei a Ti, e Tu me ouviste. Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira, eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera, assim seja. Mantra do mês de maio, eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos, assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja, amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. E aí E aí E aí E aí